Nossa, mano, meu personagem tá com uma cara de sono, olha. Peraí, por que você tá com zero vitórias e 23 derrotas, cara? Como aconteceu com o personagem? Aconteceu alguma coisa aí? É porque aconteceu alguma coisa, né, mano? O que que aconteceu, cara? Ah, aconteceu, né, mano? A vida acontece as coisas e tal. Mas o que que aconteceu, cara? Fala aí. Ah, acontece as coisas na vida, né, mano? A vida tá aí pra acontecer as coisas, né, cara? É. Ó, ó, ó. Vacilão. Vacilão, né, cara? Trouxo. Te ajudei ainda, sai fora. Te ajudei também, cara. Te ajudei com a gente. Ai, como eu adoro esse jogo, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos. Vai, 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 vai. Vai você, vai você. Vamos, você, vai você. Vamos lá, tem que pegar só o papo dele. Toma o que é? Passei, cara. Cara, passei e batido. Cara, trouxa. Fica aí, fica aí. Fica atrapalhando aí o Gélio. Atrapalha aí pra caramba. Ô, Gélio, atrapalha aí, Gélio. O Gélio é mó burro, ele já se bate. Fica atrapalha aí pra caramba aí. Eu vou cair em pé aí. Eu vou cair em terceiro, pelo menos. Pô, mas é não. Com tanto jogador assim, né? Ficar em terceiro vai ser... Nossa. Putz! Será que dá pra roubar? Não, não dá. Ai, ai, ai. Ai, velho. O que aconteceu? Ah, moleque. Eu roubei? Não, né, mano? Você errou um bagulhão. Não, eu roubei porque foi a do Fiofó. Errou! Caramba. E eu tô em primeiro. Caraca, o Gélio passou, mano? Como assim? Ô, Gélio, tem que atrapalhar o Vinícius, cara. Não atrapalha ele aí. Vai, vem, 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 vem. Ah, o Vinícius é DJ muito falsano, mano. Que isso. Não é à toa, não, né? Não é à toa. Pô, não lembra daquele corte ali? Tão-se mal feito com essas corridas lixo da modernidade atual do GTA 5. Pô, eu acho que eu até já postei essa corrida, mano. Eu tô gravando aqui, mas eu até postei. O Vinícius é uma playlist antiga, assim. Não, não. Eu fiz agora, cara. Não, essa eu não consigo ir, não, mano. Não? Ô, já. Já jogou, sim, certeza. É, esse local aqui tá meio... Ah, não sei, cara. Não sei, sei lá, velho. Ah, sei lá. Isso é bem no início, mano. Não sei, só sei que sim, lá, velho. Eu também. Ah, eu vou postar mesmo assim, se a galera... Você não posta nada, velho. Que ela boa, mano. Nossa, olha essa. Sai, me saquei fácil nele, mano. Que selanque. Eu deixei, gente. Não adianta nada. Você tá em terceiro. Ó, o Vinícius, mas você tem que apostar que agora ele vai postar regularmente no canal. Ah, nem quero saber por quê, né, NG? Você tá ligado, tá ligado? Ah, lógico, né? O nego já postou hoje, já como. O nego ficou louco. O quê? O nego lá viu o feedback, tá falando, opa, deixa eu gravar. Tem que postar, né, pra manter a distância, né, moleque? É, tá certo. Ele não chama, né, parceiro. Aí ele vai querer gravar todo dia. Vai até chamar a noite pra gravar. Oito horas da noite tá lá. Ô, bora gravar aí, mano. Ô, bora gravar aí, mano. Oito horas da noite vai ter uma bonga, mas aí, velho. Ó, o nego vai gerar treta nos comentários aí, não vai entender nada, velho. Jamais. Jamais. Comentário é você que decide, né? Isso aqui é o mito. Nem briga, não, que é isso. Jamais. Desbloqueia, exclui, faz tudo, a gente que manda no canal. É verdade. Essa não foi, né, mas, pô, eu tava esperando que eu ia ficar pra trás pra poder parar o Vinícius. Não tinha nada. Tá, não entendi nada. Mas você tá perto de mim, relaxa. Mas, cara, essas duas voltas, né, vocês tão cantando vitória aí, relaxa, velho. Não, eu não tô cantando vitória nenhuma, cara. Ó, o Gênio vai bater agora, o Didi vai cair naquele mesmo lugar e eu vou passar o Tejinho. Bater. Bater, eu tô bater não, tá? Mas eu também torço também pra você também, pra você ter, pra você ver na sua vida e tal. Eu também já sabe, velho. Tudo de bom, pessoal. Tudo de bom pra sua família aí, cara. Sua alegria é minha alegria, moleque. Tamo junto. Tudo que você aceita aí que tu merece pra caramba, cara. Tem um moleque de ouro. De repente, já saiu. Uh, passei no limite, mano. Isso é louco. Ah, moleque. Ué, mas já acabou a partida? Ah, não. Tinha acabado. Eu entendi que eu entrei em primeiro, né? De Luz entrou em primeiro, mas eu confundi. Não sei que você tinha terminado o jogo lá. Não, seria terminou em primeiro, né? Eu vou tomar ele em cima, caralho, que bosta. É, muito tempo sem jogar, né, cara? Nem sem mais jogar. Eu não joguei, você tem Tetris? Tetris? É Tetris. É Tetris. Boa! Melhor jogo. Tetris 3, 2. Ever. Tetris 3, 2. Alguém rodou ali, alguém rodou ali. Como assim? É, foi o Didi, não fui eu, não. Ah, não. Não, é o que eu fiz, cara. É, valeu, galera. Pode lutar aí pelo terceiro lugar, é que eu lutar aqui pelo primeiro sozinho. Valeu. Caraca, eu ia passar o Jelly na próxima curva, mano. Pelo amor de Deus. Na próxima curva? Mas tem tantas curvas, amigo. Você ia passar na próxima... É, o Didi! É, é nóis. Caramba, como é que eu dei uma deles. Cara, é muito humilhante isso, não. Sério. Vai perder pro Jelly Clash. E não tem como passar. Você vai me alegrar. Bem, eu voltei agora aqui. Lutar aqui pelo terceiro lugar pra ninguém me passar. Pra ninguém primeiro não terminar bem colocado, né? Ah, não vou passar não, cara. Você tá longe pra caramba. Hã? É, não tem como não. Não tem como ninguém me passar não, né? Didi, se tivesse mais duas voltas, você não passava, amigo. Mas como não, não tem? Nossa, tirou... Nossa. Mais duas voltas, né? Eu acho que também, cara. Não, nem duas. Eu acho que até amanhã a gente correndo aqui, eu acho que dá. Porque se o pneu ia ficar carrega. É nóis. É nóis. Não, eu me agir, vai até amanhã. É, o seu eu também ia ficar carrega. O Jelly é mito, velho. Eu sou muito fanático. É. Muito também. Ô, Vinícius. Abaixa a bolinha aí que tu perdeu. Valeu? Ô, Didi, o que você ficou em terceiro, cara? Ih, Didi. É, mano. Foi no finalzinho ali, eu errei uma parada besta ali, mano. Caraca, nem vi que eu achei espaçado, mano. A humildade do ar não me deixa mexer. Beleza, entendi, mas tá certo. Beleza, entendi.